Campeão de Violento Badger, representa Rio Preto Campeão de Orim de Uva Campeão de Palo de Faria Campeão de Minas Solândia, Campeão de Neves Paulista, Campeão de Norais Vai com patrocínio de Osteleiro Caralte Grite aos vaqueiros de Leandro Gasparet Agora é a Maraduda De ao lado do seu pai, o Grande Bolim Vale o título de bagaço Vai o seu erro aí Dono Santos Vai trabalhar no primeiro domingo Seu pai, o seu criador Vai gritando, vai reticulando Vai pedindo pra acelerar Vai tocando no eu quero ver Errou Vai com a Maraduda 14, 7, 7